Israel tem vivido momentos delicados nos últimos tempos, com múltiplas manifestações acontecendo contra o primeiro-ministro Bindabin Netanyahu, mais especificamente contra o seu projeto de mudança constitucional. A situação chega a um ponto que o presidente Isaac Herzog disse que o momento está no limiar de uma guerra civil. Críticos ao texto de Netanyahu dizem que elimina o equilíbrio entre os poderes ao permitir, por exemplo, que o parlamento derrube decisões da Suprema Corte em votações com maioria simples e ao alterar a composição da comissão que indica juízes ao tribunal. O presidente Isaac Herzog tentou amenizar a situação apresentando um texto alternativo que busca um meio-termo. O plano B de Herzog, cujo posto é mais simbólico do que executivo, foi rechaçado por Netanyahu para quem a proposta não corrige as distorções atuais. O que se vislumbra atualmente é que, além dos problemas com os palestinos, que tem se agravado nos últimos tempos com mortes de ambos os lados, um conjunto de mudanças demográficas dentro de Israel, com a ascensão de novas elites, um perfil mais à direita na população e um espaço crescente para a religião nos espaços do poder, chegou a um ponto de ebulição, conforme é ressaltado pelo jornalista Gustavo Simão. Ele alerta ainda para problemas recentes que poderão surgir na tramitação dessa reforma no parlamento. Isso porque haverá praticamente uma coincidência de feriados religiosos, como o ramadã muçulmano que começa a 24 de março, a Páscoa judaica a 5 de abril e a Páscoa cristã a 9 de abril. Ou seja, o que estamos vendo é uma fragmentação na sociedade israelense, até pouco tempo unida e sendo praticamente a única democracia do Oriente Médio. Numa das manifestações recentes, os que protestavam levavam velas para, segundo disseram, representar a luz da democracia contra a escuridão que o governo quer impor. Com o Panorama Internacional, Jurandir Soares